Olá minha gente, sejam bem-vindos aqui no canal. Pessoal, e pra vocês aí que estavam com saudades e que gostam de ver o Jax e o Fidelis juntos, essa é a hora. O Jax foi até o sítio aí, a chacra onde o Fidelis mora e vamos conferir esses dois juntos aí que é só comédia. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, pois assim o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e entrega ele aí pra mais pessoas. Bora lá ver esses dois? Meu filho, fui dar um jeito nas capivaras. Olha aí, ó. Eu tentava treinando, né? Parecia que eu estava no mato. Cortei o cabelo também. Ficou bom? Ficou no mato? Meu filho, serve um café pra nós? Ô, você só vem aqui filar, né? Vem atrás de um café, é um tempo chuvoso. É, você vem só filar o café. É, muito bem. Nós temos que discutir a educação do Sebastião. Por quê? Tirando a nota baixa. Mesmo? Não está me respeitando e fala que eu sei se ele vai subir no sofá. Vai subir no sofá da sua mãe lá. Nossa senhora. Aí você vai falar que a culpa é minha. Isso aí ele aprende tudo aqui. Não aprende não. Apreende. Ele acorda cedo, meio dia, dando clara os corretos de pé. Não dobiça. Ele sabe o que está falando, ele sabe? Ele veio pra cá, antigamente ele era agitado, agora só quer saber dormir e ficar no negócio de live. Tweetkan. Jogando jogo com os amiguinhos dele, fazendo live. Ele falou pra mim, sabe por quê? Porque ele quer ser influência. Ah, mas não é possível. Você tá falando aí pra ele estudar. Gente, a Rita teve filho. Que raça aqui é? É, Thumber. Thumber? Thumber Lara. Hã? Thumber Lara, tá? Mas vai ficar pequenininho? Fica pequeno. Coi de 42 quilos. Um metro assim, um metro e vinte. Virar latão bonito, virar um. Tu quer levar dois? Não, eu quero. Pega dois aqui pro Jair. Dá vontade de levar mesmo, né? Não, mas cachorro. Mas eu já tenho cachorro demais, gente. Não, mas cachorro é igual o filho. Quanto mais, melhor. Mas essa aqui ou aquele ali? Ah, você prefere aquela? Como é que é? E aí, gostaram? Gostam de ver esses dois juntos? É uma comédia, né? Bom, gente. Então, comenta muito aqui embaixo. Se você gosta de ver o Jax aí junto com o Fidelis. Não esquece de deixar aquele like, hein? E se inscreva também aqui no canal. Beijos aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho